Pra gente começar essa festa galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas mais que especial para o Antônio Jorão! E palmas para o Tainha! Marabéns, meninos, vocês estão sendo homenageados com uma loucura de amor E quem está dando esse presente para vocês com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Pra você Tainha, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas para a Priscila e para o Alec! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Pra vocês aí ó É o Rodrigo, a Cristina, a Cristina Tatiane Palmas para os netos, Rafael, Felipe e as Migos, Pedro! E quem está aí, Feliz Dias dos Pais galera! Quem ainda não é pai, pratica que é muito bom E... Poinho e Zoião Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, vocês podem ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem Só realmente uma pessoa muito, mas muito amada E muito especial, tem o privilégio de receber Existem filhos Que... As vezes não conversam com os pais As vezes tem as suas diferenças com os pais E... Quando começa a... A pensar As pessoas falam assim Caramba, quanto tempo eu perdi? O que não é o caso de vocês Vocês tem um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter É o carinho O respeito E o amor dos filhos de vocês E da família de vocês O presente que vocês estão recebendo Pode ter certeza absoluta Não é nenhum mico, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de homens que conhecem com tanto louvor O significado da palavra Família Amor E amizade Parabéns Por serem tão amados Mas principalmente merecedores desse homenagem Pode bater palma que eles merecem mesmo, galera Quando... Quando a família de vocês chamou a gente pra dar esse presente Uma das coisas mais legais assim que eu achei Foi compartilhar esse momento, esse presente com a família Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos Do Antônio e do Zoião Junta bem Eu quero que eles realmente sintam-se abraçados por vocês Junta bem E a dedicação pra dar esse presente pra vocês foi tão intensa Que eu tenho... Eu tenho duas cartinhas aqui Pra vocês Vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer Posso, Zoião? Posso fazer? Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer? Sim Conta pra mim, meu filho Ah é, que beleza Hoje Hoje é considerado o dia dos pais Mas pra nós Todos os dias É o seu dia Dia do pai trabalhador Honesto Feliz Amoroso Lutador E muito Muito chorão Dia do pai que sempre busca os seus objetivos Enfim Dia do pai que nunca nos deixou na mão Que nunca deixou faltar nada Por isso pai Reconhecemos o seu esforço E nesse dia tão especial Nós estamos aqui pra te agradecer Por tudo Por tudo que o senhor fez por nós Os dias se passaram E não sobrou tempo E até coragem Pra dizer o quanto você é importante e especial em nossas vidas E no nosso dia a dia O senhor não faz ideia da importância que tem Nos momentos de alegria O senhor sempre está ao nosso lado Nos momentos de tristeza O senhor está ali Nos apoiando Nos ajudando E palavras não são só suficientes Pra expressar O quanto o senhor É especial E o quanto nós te amamos Você não faz ideia Do quanto nós somos gratos Por tudo Por tudo que é em nossas vidas Nós te amamos muito Feliz dia dos pais Tatiana Cristina Cristiane Rodrigo E família Amamos você Essa é pra vocês aí Uma salva de termos galera Agora Eu estou curioso Porque falaram que você é chorão Levanta o óculos aí É chorão É chorão Levanta o óculos aí E Toninho Essa aqui é pra você Meu querido De gol de grosso De gol de grosso De gol de grosso Toninho Fica tranquilo Que se o coração não aguentar Tem um trem que dá choque Aqui eu resolvo Fica tranquilo Pai Nessa data tão especial Gostaríamos de te agradecer Por tudo Por tudo que o senhor fez E faz por nós Pai Hoje Hoje é uma data especial E as pessoas Às vezes me questionam Nos questionam Pra que celebrar o dia dos pais Todo dia é dia dos pais Mas que é bom demais A gente celebrar Rapaz Isso é E hoje Hoje é o seu dia E a nossa vontade Pai É realmente essa Gritar pro mundo O quanto nós te amamos E o quanto o senhor é importante Especial em nossas vidas E se em algum momento Nós magoamos o senhor Os perdoe O senhor não faz ideia Do quanto é importante E essencial em nossas vidas Esse homem Pequenininho no tamanho Mas gigante no coração Esse homem que se transforma Em um leão Pra defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que ama O senhor Toninho É o nosso herói Feliz dia dos pais Priscila e Alex Uma salva de palmas galera Você faz parte desse Bom, eu queria começar Vou fazer uma coisa aqui Que eu vou até quebrar O protocolo desse dominante Eu queria chamar aqui A Priscila e o Alex Cadê? Chega mais aqui Uma salva de palmas galera O Alex já tá assim Meu Deus do céu Ferrou Uma salva de palmas galera Não tava combinado né Alex? Não tava combinado né? Às vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone E o povo morre de vergonha Falar assim Ai caramba O que que eu vou falar? E não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Vou dar uma força pra vocês Quer ver? Uma salva de palmas galera Ai que beleza Bom É... Resumindo todas as palavras É... O que quer que eu diga agora O que quer que a gente transmite agora Nada será comparado O amor que eu sinto por você pai E pelo meu tio Que é um... Um super pai Eu não queria chorar E todos os outros pais Que estão aqui presentes Meus tios Meu primo O genio do que? Parte da família aí também E... A todos Eu desejo um feliz dia dos pais E que Deus ilumine Nós todos aqui né Que dê muitos anos de vida Para que a gente possa Estar comemorando sempre em família Como a gente sempre fez Do nosso jeito Sempre com muita simplicidade Mas com muito amor Isso é o que importa Desejo pra todos Um feliz dia dos pais De coleção Muitos... Faz assim ó... Parabéns Aê garoto Muito bom Muito bom Faz assim ó... Vamos fazer um coração Agora sim Só eu ia falar né Pegadinha do malandro Eu vou começar com a pessoa Que eu acho que deve ser A que mais fala É mentira isso Agora deu branco agora Pai Não tem palavras Para falar o que eu sinto Pelo senhor Por todo mundo Que gosta da gente Eu não vou falar muito não hoje Só tenho que falar Eu te amo pai Filho Eu te amo filho Eu também não tenho muito pra falar não Só que eu te amo Pai Também não tenho muito pra falar Tenho umas palavrinhas bem pequenas Mas que tem um significado muito forte e importante Eu te amo demais Pai Hoje é uma data muito especial E essa homenagem Ela tem o tamanho de uma formiga Na dimensão do amor que a gente sente por você Essa é muito pequena Eu gostaria de dizer que eu te amo muito Muito, muito Não tem explicação pai Você agora é meu pai Meu filho e meu tudo Te amo demais Pai, Deus te abençoe Atificando que é uma formiga Tá na jura, viu Você vai lá e dá um beijo Abraço nesse presentão de Deus Que vocês receberam Olha, eu sei que tem uns netos aí Não tem não? Eu queria que viesse pelo menos um neto Vem todos os netos aqui Eu deixo vocês à vontade Quem vem? Tem que vir pelo menos um aqui Vem, vem, vem aqui, chega mais Uma salva de fama, galera Eu vou me sentir o Raul Gil agora aqui Como é que você chama? Felipe Felipe, eu vou falar uma coisa pra você Só entre nós dois aqui Eu chamei os seus primos pra falar Ficou todo mundo com vergonha Aí quando o pessoal estiver assistindo DVD Vai ficar morrendo de inveja de você Só você que vê Vou dar uma força pra você Vou dar uma força pra você falar alguma coisa pro seu avô Quer ver? Posso fazer um negócio? Bom, eu te amo muito Nem precisei, tá vendo? Fala pro Felipe Agora você dá um gás Vai dar um beijo no seu avô Ah, que coisa boa Que coisa boa Eu sei que tem outros pais aí Eu queria que viesse pelo menos um representado Quem vem? Tem que vir um aqui Quem vem? Vem cá, vem cá Eu vou dar uma salva de palmas, meu galera Eu não ia falar nada Mas eu acho que eu tava morrendo em vontade de vir Mas tava com um pouco de vergonha Fala o que vem do coração Eu vou dar um coração É que eu desejo um feliz dia dos pais Pra todo mundo que siga a sua vida Contra os seus filhos, sua família Todo mundo junto Na doença Na saúde, no amor Todo mundo seja feliz com sua família E vamos compartilhar a vida daqui da frente Muito bom, garoto Muito bom Eu queria chamar os nossos homenageados aqui Chega mais aqui Joião e toinho Vou falar uma coisa pra vocês de verdade E é de coração Eu sou pai fresco Meu filho é... Mais ou menos, né? O ano passado eu fiz muita loucura de amor também Só que eu não fiz... Eu não tive o privilégio de ser pai E hoje, esse ano Quando eu saí pra trabalhar Meu filho me deu um abraço Pequenininho Encostou a cabeça aqui Deixa eu me segurar agora Que agora eu me mostrei E esse foi um dos maiores presentes Que eu já recebi na minha vida E a gente olha pra família de vocês E vê esses filhos criados E vocês sendo tão admirados por ele Eu acho que vocês Vocês são exemplos pra muitos pais Parabéns de verdade Galera Uma salva de casa Vamos começar com você, meu querido Salva o seu bigode e graça Bom, o que eu posso falar É que eu agradeço muito a vocês Nós estivés todo ano junto E nós queremos admirar A mesma coisa o ano que vem Se Deus quiser Primeiro Primeiro Eu agradeço a Deus Depois de toda a minha família Minhas filhas Meus amigos Minhas sobrinhas Meus sobrinhos Meus netos, né E essa data Esse jeito Se é vergonha Gosto, magro O caralho E o ano que vem Se Deus quiser Nós estamos juntos Outra vez Comemorando essa mesma data Feliz E eu agradeço A todos vocês Você também Obrigado Por tudo Eu tenho fé em Deus Que o ano que vem Nós estamos juntos Outra vez Obrigado A Deus E obrigado a todos vocês Dona Beró Meu cunhado Gisildo Enfim A galera do Corinthians E dos fósseis também Magia de te ver Muito bom Eu vou pedir pra vocês Ficarem juntinho Dessa família linda De vocês Junta lá É bigode É bigode É bigode E nesse momento Galerinha Um por um De vocês Cumprimentando Os nossos homenageados Bora cumprimentar Galera Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.